Oi, eu sou o Glenn. Oi, eu sou a Bel. Eu sou o Eduardo. Que tal, Morgana? Hoje a gente vai responder a tag que é só uma palavra, hein? Vamos lá. Viagem. Adoro. Paris. Toda a Europa. É só uma palavra. Europa! No escuro. Ui! No escuro. Vai, Glenn. No escuro. Medo. Pavor. Lascivia. Um crush. Chocolate. Eduardo. Você perde bem. Cinema. Marvel. Diversão. Não. Não, eu posso falar de novo. Star. 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 Cinema. Amigos. Eu sou a primeira. Comida. Mamãe. Sushi. Vida. Mamãe. Brasil. Honra. Eita. Foda. O que você fez no verão passado? Suei. Esqueci. Viajei. Ica. Ica. Medo. Gicopatas. Aranha. Cetos. No que você está pensando agora? Cerveja. Cerveja. Nada. Personagens. Jean Valjean. Superman. Amigos. O que você vai fazer agora? Daqui a pouco. Cerveja. Banho. Cerveja. Raiva. Superman. Raiva. Suspiro. Irmão. Meu irmão fazia muita raiva, gente. Puta que pariu. Só uma palavra. Injustiça. Só um comentário. O nome da mãe da pessoa sua esquerda. Dona Região. É essa a jogada. A Dona Lúcia. 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 Jean. A Dona Lúcia. Nilva. Gente, puta que pariu. Eu não sei o nome da mãe de vocês. Eu não sei o nome da mãe de vocês. Bar. Botequina. Dê beija. Gelada. Amigos. Família. 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 Aô, nós estamos nos corvinhos. Café favorito. Mocha. Cappuccino. Cappuccino. Eu quero você como eu quero. Deus. Meu Deus. Depois dessa música. Deus. Vida. Tudo. Sentido. Tudo. Sentido. Realmente. Sentido. Vida. Festa. Festa. Amigos. Adoro. Diversão. Oh, I wanna do is love your body. Jorge Amado. Brasil. Safado. Calor. Amor. Deus. Camino. Tudo. X-Men. Super-Man. Cyclope. Jean Grey. Super-Man ou X-Men. Amiga. Wolverine. É, não, julgo, julgo. Amiga. Pá. Wolverine. Super-Heroi. Na perna verde. Flash. Superman. Amiga, é teu crush. O resto da sua vida é seu crush. Beijo. Francês. Já, já. Não. Superman. Superman. Eu boto na boca da América. Pode, amiga. Você pode. Afinal, são dois crush. Não são um. Vamos de novo. Eu já botei Superman. Eu já botei Superman. Eu falei Superman. Sobral. Quente. Zericóptero. Cost. Série. Game. Of. Thrones. YouTube. Páginas. De que? Gosto. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. 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 Música. Flásco. Aguileira. Moça. Saudades. Vovô. Não. Encontro. Não. Não é louco não. Não foi. Viza. Gente. Zegdo. Sexto, gente! Sexto! Headsball Pandemania Férias Super-remente Sim Sim, por favor Sexo Brigitte Façamos Tudo Férias Adoro Sentimento agora Feliz Nervosismo Fome Um livro Miseráveis Mrs. Balloway É só uma palavra Sete Passadelos no Riacho Uma palavra Uma palavra Vai tomar a minha palavra Signo Ares Capricórnio Peixe Amigo Touro Álcool Cerveja Pulga Budweiser Autor Glenn E você? Eu Leitura Leitura Vida Um ratão para viver Tentando encontrar um sentimento perfeito Relax Sentido Raposa Cristiano 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 Telespectadores que estão aqui Nos prestigiando Qual a relação entre Superman e cerveja? Adoro E o Capitão América? Ai, Capitão América E o Wolverine? Não sei Não sei Alegre Alegre E aí Alegre